Fala galera, beleza? Bom, vou apresentar o capacete da LS2 FF397 Um capacete muito leve, gente Eu peguei ele na mão e desacreditei quando eu sentia o peso desse capacete É muito leve mesmo E ele tem muitas funções A primeira que eu vou apresentar pra vocês É o travamento de viseira Ele tem esse queiminho que a viseira tá travada Então, aí, agora abriu Ela desce e fica aqui embaixo Ó, fechei, pronto Viseira tá travada, selada Não entra nenhum tipo de vento, galera Aí, tem que fazer até uma força pra abrir Acompanha a narigueira Óculos interno acionado na lateral aqui, esse botão Aí, acionei, desceu Acionado o óculos interno Fumê, tá? A cor dele é fumê Eu vou apresentar agora o sistema Easy Fit Que é um sistema pra quem usa óculos Então, se você usa óculos ou gosta de andar com óculos Quando tá andando de moto Ele vem com um sistema Easy Fit Que você pode colocar o óculos aqui Nessas beiradas Ou também pode colocar ele normal Que não vai incomodar Ele é feito pra isso Sistema de segurança Poo Quem já sofreu algum acidente de moto aí E tava com algum capacete que tem o Poo Sabe o quanto é essencial esse equipamento Por quê? O pessoal do SAMU Já tem um treinamento feito pra quem cai de moto Quem tem algum acidente de moto Então, quando eles lêem esse tipo de Que tem esse tipo de acessório O Poo Eles sabem que pode puxar o forro E o forro vai sair completamente Sem ter que tirar o capacete do acidentado Muito bacana também Aqui em couro Bavete em couro Bavete dupla Tem um velcro aqui ligando elas É removível essa bavete Você não precisa usar se você não gosta Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Ela é dupla essa bavete Separada Não é a mesma Outra coisa interessante Gente Entrada de ar Não é aquela entrada de ar Que tem uma aqui Outra aqui É uma aqui Uma aqui Uma aqui Ela é única Então Acionou Desacionou Entrada de ar aqui também Viseira preparada para pinlock Não acompanha pinlock esse capacete Mas a viseira vai preparada para pinlock Você tem que comprar a parte A gente vende também E o aerofólio A saída de ar Você pode deixar ela acionada Do jeito que está aqui Aberta Ou fechada Galera É um capacete muito top Tricomposto Por 899 reais Aliás Errei o preço É 999 Gente Tá 999 em 10 vezes sem juros A vista tem desconto de 5% Valeu galera Até a próxima